Música Tenente Coronel Kleber Maia, Trigésio Batalhão Fala um pouquinho pra gente desse evento na manhã dessa quarta-feira Homenageando seus policiais Sim, hoje a gente fez uma homenagem pra homenagear Uma solenidade pra homenagear os policiais que mais se destacaram no último trimestre A gente sempre faz isso com a forma de reconhecer as ações dos nossos policiais E mantê-los motivados Hoje foi uma data especial porque além da homenagem Nós fizemos homenagem ao nosso subtenente Andrade E a família do soldado Bernardino que faleceu e nos deixou É um dia especial, dia da padroeira de Teresópolis, de Santa Tereza E obrigado pela participação de vocês Os homenageados dando destaque às grandes apreensões que obtiveram aqui em Teresópolis Fala um pouquinho dessas apreensões pra gente, desse trabalho desses policiais Sim, nesse último trimestre, como eu falei, eu tenho aqui os números Se vocês me permitam, eu vou ler Foram 107 presos no último trimestre 28 armas de fogo apreendidas 3,744 kg de maconha apreendida 13,904 kg de cocaína apreendida 302 veículos apreendidos 17 autos recuperados 968 multas extraídas E zero homicídio nesses últimos três meses Isso reflete o trabalho dos nossos policiais Como eu sempre digo, eu sou apenas o gestor da unidade Meu objetivo aqui hoje foi apenas agradecer Agradecer pelo empenho, pela dedicação E principalmente por eles terem entendido A minha forma de trabalhar, a minha filosofia Desde quando eu cheguei aqui em 30 de abril O senhor falou do trabalho dos seus policiais Enquanto acontecia a cerimônia aqui no Igino Os seus policiais estavam na rua em uma apreensão Sim, chegou o meu conhecimento aqui cedo Uma ocorrência no Morro do Tiro Já tem três elementos presos Arma apreendida, droga apreendida O trabalho não para, né? O trabalho continua Por isso que alguns policiais que deveriam ter sido Homenageiros aqui não estavam aqui Porque primeiro é o cumprimento da missão, né? Eu já aprendi com meu pai desde pequeno Primeiro é a obrigação, depois é a diversão Então eles estavam na obrigação deles De o cumprimento da missão É um prazer poder homenageá-los A tropa está animada A gente está conseguindo dar essa injeção de ônibus dele Conseguimos algumas vitórias aí No campo operacional, no campo administrativo Como a tentativa frustrada de assalto Ao banco da prefeitura Banco esse que já tinha sido assaltado no primeiro semestre Com três elementos presos Quatro armas apreendidas Dois elementos foram reconhecidos pelo gerente Grandes apreensões de droga No campo administrativo Reativamos o nosso posto de combustível Que as nossas viaturas tinham que ir em Magé, Friburgo Ou em último caso em Carmo Para abastecer Isso causava um prejuízo operacional muito grande Consegui agora essa semana um micro-ônibus Batalhão, vai estar chegando semana que vem Os GPS das viaturas que estão funcionando agora Que a gente consegue monitorar as viaturas Não com o intuito de tomar conta do policial Não é isso Mas é uma forma de fazer com que a gente atenda De forma mais eficaz e efetiva A nossa população Porque a gente vai ter Uma visualização mais rápida De onde a viatura está E a gente pode deslocar ela Para atender uma determinada ocorrência Fala um pouquinho para a gente Dessa parceria Polícia Civil e Polícia Militar Nós podemos observar Que na manhã desta quarta-feira Alguns policiais civis foram homenageados É uma... Por onde eu passo Eu sempre tenho por hábito Fazer diferente Sair da mesmice E hoje nós incluímos a homenagem também De dois policiais civis Indicados pelo doutor Marco Que é o titulado A110 Muito se fala em integração Mas pouco se faz Aqui nós estamos fazendo Para mim é grata surpresa Assim que eu cheguei Doutor Marco é uma pessoa aberta Aceita a nossa sugestão A gente tem conseguido Fazer grandes trabalhos em parceria E quem ganha com isso É sempre a sociedade Nós tivemos um assalto No centro da cidade Que chamou a atenção Numa casa de joias Onde um bandido acabou morto O que pode esperar Quem subir a serra Ou aqueles elementos Que tentarem fazer qualquer coisa Que venha prejudicar A população dos três ombros Olha a minha tropa Eu tenho a vantagem De que 85% delas São moradores teresopulitanos Então eles tem um comprometimento Maior com a área Eles trabalham No quintal da casa deles Então eu sempre falo com eles Que a gente tem que agir Com todo rigor Com todo rigor mesmo E nesse caso específico Da joalheria Esse meliante Que acabou trocando tiro Com um policial nosso Subtenente Lamento Que estava de folga Passando pelo local E ele acabou vindo a óbito Lógico que Vira óbito É a última consequência Do ato policial Mas ele agiu Em legítima defesa E assim a gente vai agir Em todo o delito Que ocorrer Na área do 30º Batalhão Diz que denúncia Tem sido um auxílio Para o sucesso desse trabalho Fala um pouquinho pra gente Sim, com certeza As grandes apreensões de droga Tem sido fruto Do disco denúncia As pessoas têm ligado Eu queria até aproveitar A oportunidade para agradecer As pessoas que estão ligando Porque o anonimato É garantido A gente não sabe Quem ligou Não tem bina Não tem identificador De chamada Não tem nada disso O disco denúncia nosso É o 27427755 Tem pessoas que ainda Desconfiam Que não se sentem A vontade de ligar Quem não quiser ligar Nós temos também Um e-mail Para oferecimento de denúncia Que é o 30bpm.p2 Arroba gmail.com 30bpm.p2 Arroba gmail.com Lembrando que o 302 São algarismos As pessoas têm ligado A gente percebe Que a população Está confiando Na polícia militar E isso é fruto Do trabalho Dos nossos policiais É muita satisfação Né cara Eu até falei Que a minha esposa O comandante Mandou me avisar Que para mim vir Que eu seria homenageado Ainda fiquei Ainda fiquei pensando Poxa mas eu não prendi Ninguém Tem um tempo Que eu não prendo Estou de licença ainda Mas aí a minha esposa Ainda comentou assim Ah mas deve ser Alguma coisa que tu fez Atrás né E isso é gostoso Você saber que O teu trabalho É reconhecido Como o Fabinho Também de São José Que eu trabalhei Em São José Também Reconheceu isso Então é gostoso Quando a gente vê Eu estou de licença médica Não estou trabalhando Mas a gente sente Que o escolher Não esquece da gente E não esquece Que a gente fez Também no passado Então isso é satisfatório Foram 26 anos Aí na rua Trabalhando Então é A gente acaba Deixando um legado Tem policiais aqui Que trabalharam comigo Hoje foram homenageados Isso para mim É um orgulho Que eles aprenderam comigo São garotos mais novos E aprenderam comigo na rua Trabalhando junto Então quando eu vejo Eles sendo homenageados Isso para mim É uma satisfação enorme Porque eu vejo Que eles aprenderam A ser um policial de verdade É um policial de verdade E um policial de verdade Que eles aprenderam com o que eu vejo E um policial de verdade Que eles aprenderam com o que eu vejo Tereza Cristina, policial civil da 110 DP, que trabalha no cartório. Qual a importância para você ser homenageada nessa quarta-feira? Foi uma surpresa para mim, quando o doutor Marcos me falou. É um reconhecimento de trabalho de 23 anos, de polícia. Então eu agradeço primeiramente a Deus, a minha família, que se privou da minha presença durante os momentos mais importantes, que eu sempre estive à frente do cartório. E o doutor Marcos, que me prestou essa homenagem, meus amigos, meus colegas de trabalho. Obrigada. Eveline, policial civil da 110 DP, sendo homenageada nessa quarta-feira aqui no Egino. E como é para você ser homenageada pelo 30º Batalhão? É um prazer ser homenageada pelo 30º Batalhão, porque a gente tem uma cooperação deles. E sem um trabalho conjunto, a gente não consegue fazer o nosso serviço perfeito. O comandante, oficiais de praças do 30º Batalhão de Polícia Militar, tem a honra de homenagear o soldado PM, RG 85947, Leonardo da Silva Bernardino, que com grande profissionalismo e amizade, esteve enaltecendo as fileiras da nossa corporação. Mesmo sentindo-nos incapazes de encortar palavras por solo, que atenuem a vossa dor, desejamos ternar nosso profundo pesar. Dona Eunice, mãe do Cabo Bernardino, como é para a senhora? Depois de uma perda tão grande, a senhora hoje está sendo homenageada pelo 30º Batalhão. Olha, eu, assim, não vou dizer que eu fico feliz, mas eu me sinto muito honrada, porque eu estou aqui, porque foi uma honra o trabalho do meu filho. Então, por esse motivo, eu estou aqui, recebendo, né, os aplausos e as homenagens que teria sido para ele. Então, eu tenho que agradecer a todos que estão presentes aqui, a Polícia Militar, que fez essa honra tão linda para o meu filho. É uma emoção muito grande, né? Muita emoção, muito emoção, muito mesmo. Muito obrigada. Tenho muita falta, estou muito emocionada. Obrigado. Amém.